Preocupante, a apresentadora Ana Rickman volta a ser perseguida, está sendo ameaçada e o marido da apresentadora deu o alerta nas redes sociais. Ana Rickman que já viveu uma situação trágica por conta de ameaças que começaram nas redes sociais. Fabíola vai contar tudo agora pra gente. Olha, a Ana Rickman tá sendo ameaçada de novo, o Alexandre Correia, marido dela, fez um pedido aí, ele pediu ajuda na rede social dele. Ele mostrou a foto desse homem aí, que diz chamar Erinaldo Santos Silva. Ele disse, entre outras coisas, que a conduta desse homem na rede social tem sido idêntica à atitude do Rodrigo de Pado, aquele outro lá que invadiu o quarto do hotel que estava na Rickman. Ele pediu, o marido da Ana Rickman pediu que se alguém tiver notícia ou souber quem é essa pessoa, pra avisar e garantir o total sigilo e recompensa. Olha lá. Peço encarecidamente e humildemente que se alguém tiver notícia ou souber quem é essa pessoa, nos informe. Garantimos total sigilo e recompensa. A Fabíola lembra bem aqui, porque ela foi ela que noticiou na época, o desfecho trágico na invasão de um hotel onde ela estava, era em Goiânia? Ou Minas? Eu acho que era Minas. Minas. Era Minas, era Minas. Em Minas Gerais, em BH, estava a Ana Rickman num hotel, um homem armado entra, invade o local onde ela está e se não fosse o cunhado da Ana Rickman ter reagido, a Ana Rickman poderia ter sido morta, mas a esposa do cunhado foi baleado, acabou levando um tiro. Tira no abdome. E ficou viva aí por pouco, né? Porque olha que perigo. Ameaças que começaram nas redes sociais também. Começaram nas redes sociais, aí esse outro cara descobriu onde a Ana Rickman está, ela ia fazer um evento, ele foi lá, ficou no mesmo hotel que ela e invadiu o quarto. Agora, de novo, está acontecendo isso na rede social. E depois queriam culpar o irmão do Alexandre, o cunhado da Ana Rickman, pela morte do cara que invadiu armado o quarto de hotel. É um absurdo. O cara está lá, a arma apontada para a cunhada e para a mulher dele, ele ia fazer o quê? Deixar? Ele ia deixar? Exatamente. E outra, a mulher dele tinha acabado de levar um tiro, né? Então, olha, só para arrematar aqui, Irinaldo Santos Silva é o nome do sujeito. Quem souber dele, olha esse sujeito aí, olha. Isso. Liga para a polícia, 190, digo, sei quem é o sujeito, dá todas as dicas, esse sujeito precisa ser urgentemente identificado para ver se é mesmo Irinaldo e preso. Olha, eu ia fazer exatamente isso que você pediu agora, Lombardo, para mostrar a foto dele. E aqui a postagem do Alê, que é o marido da Ana. Ana, pessoal, peço a atenção de todos vocês, pois novamente, de maneira covarde, a Ana Rickman está sendo ameaçada por esse cidadão que diz ser. Quer dizer, ele usa esse nome, mas o Alexandre não tem certeza se é o nome verdadeiro. É Irinaldo Santos Silva. Sua conduta na rede social tem sido idêntica à atitude do Rodrigo de Pádua. Quer dizer, a conduta é igual à do cara que invadiu o hotel armado e fez toda aquela confusão. O que nos causa pânico e nos deixa em total estado de alerta novamente. Na condição de marido, que só tem a intenção de proteger sua família, peço encarecidamente e humildemente que se alguém tiver notícia ou souber quem é essa pessoa, nos informe. Garantimos total sigilo e recompensa. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Não podemos deixar isso continuar. Ele está sendo contundente aí, o Alexandre. Acho que ele fez bem de postar isso aí, viu? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.